Será que os seus dados estão seguros? Seus dados pessoais mesmo? Porque é bom se certificar. Uma pesquisa revela um número impressionante. Preste atenção. A cada 16 segundos, uma tentativa de golpe é registrada no Brasil. Bandidos usam informações como CPF, RG e endereço para comprar até carro. Veja na reportagem de Elane Cortez os cuidados que devemos ter para não cair nessa estatística. A cada 16 segundos, uma tentativa de golpe é registrada no Brasil. Só de janeiro até maio deste ano foram quase 800 mil ações criminosas. O levantamento é da Serasa. A empresa de dados cruzou duas bases de informações para chegar ao resultado. Uma delas mostra a consulta do CPF no ato da transação financeira, um documento que já pode ter sido usado em outros golpes. A outra revela as inconsistências no número de CPF, como por exemplo, filiações, endereços e até nomes diferentes. Isso em vários mercados, na telefonia, no varejo, na compra e venda de veículos. Ou seja, são criminosos que estão utilizando dados de pessoas verdadeiras, CPFs ou outros documentos, e estão com esses dados aplicando golpes. O segmento de telefonia foi o mais afetado no período, com quase 40% do total de tentativas de golpes. E há uma explicação do porquê este mercado é alvo. Com a compra de uma linha, os criminosos conseguem um comprovante de endereço. E a partir daí, ampliam o número de vítimas e aumentam o valor das transações que fatalmente terminarão em prejuízos. Foram mais de 300 mil tentativas de golpe só na compra de alguma linha ou aparelho telefônico. O setor de serviços aparece em seguida no ranking, com mais de 233 mil movimentações suspeitas. Em terceiro lugar estão bancos e financeiras. Foram mais de 187 mil tentativas de tomada de crédito, financiamento ou aquisição de bens. E em quarto, o varejo, com outros tipos de compras. Quase 800 mil tentativas de fraudes em cinco meses é um número realmente muito alto para a economia brasileira. O prejuízo, quando acontece, ele vai lesar duas partes. Primeiro, aquele consumidor que teve o seu documento roubado, forjado e foi utilizado como veículo para essa fraude, ele vai ter que provar que não foi ele que fez aquela transação. E o lojista ou o gerente do banco, enfim, quem concedeu crédito ou vendeu aquele produto, não vai receber o dinheiro daquela venda, daquela compra ou daquele empréstimo. Aconteceu com este empresário. Eu comecei a receber no aviso do meu celular, aviso de compra que não era eu que estava fazendo. A exemplo de uma compra de um televisor no valor de 4 mil e depois uma loja de departamentos no valor de 1.600 reais a compra. Prejuízo? De 5.600 no mínimo. Mais que o prejuízo financeiro, foi o prejuízo emocional. De você ter que sustar todo o seu cartão, bloquear a conta de banco, fazer BO, ir atrás da operadora e sem ter certeza se você vai ser ressarcido ou não. Fábio levou dois meses para provar que as compras não tinham sido feitas por ele. Poderia ter sido mais. Eu tive a sorte de ter uma investigação e ter o meu ressarcimento em 60 dias. Eu tive que pedir dinheiro emprestado, pagar a conta, a fatura, porque você primeiro tem que pagar para depois entrar com o processo. Como que você vai provar? Então, uma série de documentos que a gente teve que levantar, número de rastreamento de computadores e aí tive que pagar honorários de advogado, porque você sozinho não consegue resolver. Então, foi um transtorno. Prejuízo total. Compras no supermercado, passagens aéreas, eletroeletrônicos. A praticidade de comprar pela internet economiza tempo, mas pode custar bem caro sem alguns cuidados. Irresponsável e imaturo. É como dá para definir o meu uso, como eu utilizava os meus cartões em relação à compra. Então, era irresponsável. Tipo, não tinha nenhuma precaução se o site era seguro, de como detectar, ou como ver se o site realmente é seguro, se ele é protegido ou não é protegido. De você estar com a sua máquina com antivírus ou um sistema que previne esse tipo de fraude. Nunca observei nada. Nada. Entrava em qualquer site, nem sabia se era o site mesmo de verdade ou não. Para mim, estava certo e é ali que eu ia fazer a compra. Acho que eu sou um cara de sorte. As principais brechas para que os bandidos entrem em cena são O uso repetido de senhas O acesso ao banco pelo celular usando uma rede Wi-Fi pública O preenchimento de formulários ou cadastros sem certificação de quem terá seus documentos A falta de um antivírus no computador e no smartphone O acesso aos chamados sites espiões, que lançam uma isca com uma oferta enganosa de preço muito atrativo Só para capturar suas informações E até a entrega do documento numa portaria ou para um atendente e perder ele de vista Cuidado com os documentos físicos, porque através da perda, extravio de documentos, principalmente CPF Ou a carteira de habilitação, é que os fraudadores conseguem obter dados pessoais E que acabam sendo utilizados para essas tentativas de fraudes E também para o consumidor, muito cuidado nas compras pela internet Desconfiar sempre de anúncios com preços muito abaixo Principalmente de perfumes, eletroeletrônicos, produtos celulares, por exemplo De lojas totalmente desconhecidas e com preços muito abaixo do mercado Normalmente esses anúncios são anúncios falsos São portais para captura de informações Se o lojista desconfiar e começar a pedir outros documentos Com certeza o fraudador não vai ter o que apresentar E aí o negócio não vai ser concretizado Às vezes o golpe chega por e-mail Uma tática antiga que ainda funciona Observe esta mensagem No assunto, fatura de um cartão de crédito Parece que o banco sugere uma atualização cadastral para o pagamento A audácia chega ao ponto de indicar como a senha deve ser feita Os criminosos destacam em vermelho para usar os três primeiros números do RG Do CPF e o ano de nascimento Se a pessoa digita a senha de dez dígitos, bastou para a clonagem Outra dica importante Se isso acontecer com você, antes mesmo de ir à delegacia Bloqueie o seu CPF nos serviços que protegem o crédito Muitas pessoas acham que a primeira coisa é que você tem que fazer um boletim de ocorrência Na verdade o BO é importante, mas não é a primeira providência A primeira providência é comunicar ao mercado que você perdeu ou teve seu documento roubado E nós temos um serviço gratuito que faz esse aviso Entra no site www.serasaconsumidor.com.br E faz o registro da ocorrência da perda desse documento Ou do roubo no serviço gratuito de documentos roubados Automaticamente essa pessoa fica protegida Porque quando o criminoso for utilizar esse documento nos seus golpes Vai aparecer a mensagem na tela do lojista ou do gerente do banco Aquele documento foi roubado Fábio só aprendeu depois que entrou para a estatística Se eu vou comprar alguma coisa, eu observo se o site realmente é de segurança Trocar a senha eu troco a cada três meses E para compras na internet eu uso um cartão pré-pago Eu coloco o crédito que eu quero, utilizo Se alguém tentar clonar, aquele número não existe mais Só quando eu fizer uma outra recarga que ele vai ter validade Então eu não tenho problema O risco de fraude é iminente a cada 16 segundos Durante esta reportagem, mais de 30 pessoas podem ter sido vítimas de um golpe É demais a gente imaginar que agora, durante a nossa entrevista Algumas pessoas já foram clonadas e já sofreram algum prejuízo É um absurdo isso Mas será que essas pessoas também fazem a sua parte? Será que elas também se preocupam com as normas de segurança? O maior policiamento nesse tipo de fraude, nesse tipo de golpe É você estar atento 24 horas O maior policiamento nesse tipo de fraude, nesse tipo de fraude, nesse tipo de fraude O maior policiamento nesse tipo de fraude, nesse tipo de fraude, nesse tipo de fraude